Olá meus amigos, eu sou o poeta Ruperval e estou aqui para ler o pensamento de minha autoria para todos os corações apaixonados. No oferecimento do grupo IMA, o pensamento é com o nome Quinta. Queria te fazer com o convite e recusar, vamos na casa do nosso Senhor e Salvador, o único que é digno de toda a honra e de toda a honra. Autor, poeta Ruperval, telefone 68, 9, 8, 4, 2, 3, 7, 10. Poeta Ruperval, os corações apaixonados por aqui. No oferecimento do grupo IMA, isso e mais um pensamento para você.